As primeiras pessoas que tiveram o privilégio de poder jogar o God of War Ragnarok já zeraram o game e começaram a postar aí quanto tempo precisa pra zerar a campanha e quanto tempo precisa pra fazer o 100% com todas as missões secundárias e tal. Acredito eu que já tem algum lazarento que deve ter platinado e eu tô aqui morrendo de inveja. Inclusive, muita gente também tá especulando sobre uma possível DLC pro God of War Ragnarok mas como assim o jogo nem foi lançado ainda? Já tão querendo fazer DLC? Que papéis! Exatamente, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você quiser saber não só isso, mas como tudo sobre God of War Ragnarok deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim o YouTube vai continuar recomendando pra você os meus vídeos senão eu vou sumir, nunca mais você vai ver os vídeos aqui do canal, rapaz. Você vai perder todo o conteúdo de God of War não vai fazer isso, não dá esse... olha, não ramela não. Deixa o like e se inscreve aí, certo? Bom, vamos lá. Os primeiros jornalistas que zeraram o God of War Ragnarok eu tô morrendo de inveja, rapaz. Porque nesse momento, pensa comigo aqui, já tem gente que zerou o jogo já deve ter platinado o jogo e essa pessoa não é eu nem você. Olha só, vai... Ai, como é vida... Enfim, né? Eu tô com a esperança de que o meu God of War Ragnarok chegue no dia 3 de novembro se não chegar no dia 3 de novembro, vai ser só no lançamento. E aí o que que resta pra nós? Não tem como fazer vídeo de curiosidade, nem série, nem nada. A gente vai sair atrás mesmo. Mas tudo bem, a gente vai fazer tudo isso depois, né? Enfim, é o que resta. E aí a gente vai fazer o que? Live infinita aqui, até zerar, até platinar esse jogo. Mas não é sobre isso. Quem zerou o God of War Ragnarok, os jornalistas, eles provavelmente não são pessoas alucinadas como eu, né? Como eu que jogo essa porcaria faz 4 anos. Então assim, as pessoas normais, elas levam cerca de 20 a 25 horas pra zerar a história do God of War de 2018. O que é um bom tempo, né? A gente sabe que a campanha de 2018 tem um tempo considerável, é bem bacana. Ninguém nunca falou mal do tempo de jogo. A gente só fala mal da quantidade de chefes, que é sempre aquele mesmo troll lá, né? Mas o tempo de jogo tá bem ok. E pra você fazer o 100%, chega ali às 35, 40 horas, talvez. Beleza. É bacana, é uma quantidade de ok, né? Pra você fazer o 100% do jogo. E todo mundo tá esperando que o Ragnarok seja muito maior que o God of War de 2018. E pra você que tá com essa esperança, eu tenho uma ótima notícia. Porque quem zerou o jogo já e fez o 100% disse o seguinte. Presta atenção, hein rapaz. Quanto tempo leva pra zerar somente a campanha do jogo? Lembrando que estamos falando aqui, provavelmente, de jogadores casuais. Como é a maioria das pessoas, né? Então, só pra zerar a campanha do jogo, a galera tá levando cerca de 50 horas. Ou seja, o dobro da campanha do 2018. Imagina você chegar, jogar lá do comecinho em Mídica com o Cleitão e com o troncão nas costas. Chegar lá em Otum Rai, jogar as cinzas da mulher. E ali é apenas a metade do jogo. Exatamente isso que os caras tão dizendo que é o Ragnarok. 50 horas de gameplay só na campanha principal. E aí eu fico pensando, imagina se o ritmo realmente, o frenético, como eles estão dizendo que é. Batalha, batalha, chefe, não sei o que, coisa acontecendo e pá. História se desenrolando. Cara, imagina só o ritmo desse jogo. Eu acho que vai ser muito bacana. Porque, mais uma vez, no 2018 eles tinham que construir um arco. Apresentar personagens. Explicar aqui todo um background de uma história. Agora, no Ragnarok, eles precisam resolver. E o Ragnarok, ele nada mais é do que a campanha da DLC, do God of War de 2018, que teria uma DLC. Também é a campanha de um segundo jogo, que provavelmente seria uma trilogia. De repente, um God of War Thimble Winter seria. E um Ragnarok. Ou seja, é a campanha de dois jogos, mais uma DLC. Totalizando 50 horas só na história principal. Eu fico feliz com isso. Porque, em 50 horas, dá sim pra contar uma baita história. Sem ser corrido. Eu tava com muito medo da história ser ruchada. Corrida, assim, pra terminar. Mas não, 50 horas dá pra contar, assim, uma história. Uma baita história explicando tudo. E, principalmente, dando respostas pra gente. Afinal de contas, quem tocou a trombeta lá na hora que o Cleitão tava com o menino Matheus indo pra casa da freia? O que que... Como que o Kratos foi parar na mitologia nórdica? A Jormungandr veio através de viagem no tempo? O que que tá... Tem muitas e muitas perguntas. O que aconteceu com os gigantes de outro raio? Tem muitas e muitas perguntas que a gente tem, né? Sobre o God of War de 2018. Que eu espero que todas sejam respondidas no Ragnarok. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida. Qual que é a revelação que você mais tá esperando pro God of War Ragnarok, mano? A minha, simplesmente, são essas aí que eu falei. Quero saber as suas, tô de olho nos comentários. Mas, 50 horas, é só a campanha principal, my brother. E pra fazer as secundárias? E pra platinar esse jogo? Os jornalistas que tiveram o privilégio, eu tô com a inveja de... Eu tô com inveja desses caras. Eu não sou uma pessoa invejosa. Mas desses caras eu tô com inveja. Meu Deus do céu. Bom, pra fazer o 100% desse jogo... Eu tô tentando me controlar aqui. Tá difícil. Pra fazer o 100%, os caras levaram 70 horas. Ou seja, 20 horas a mais pra completar o 100%. O jogo com 70 horas pra fazer o 100% é um senhor jogo, né? Visto que não é um RPG de mundo aberto. Não é. 70 horas de gameplay ali pra você platinar o jogo. Eu acho que tá de bom tamanho, né? É basicamente o dobro do que se tinha no God of War de 2018. Se você tinha 35, 40 horas, agora você tem 70 horas. É o dobro, literalmente. Tanto na campanha principal, quanto nas campanhas secundárias. Eu curti, eu quero saber de você. O que você achou desse tempo de campanha aí? 70 horas? Eu tô satisfeito com 70 horas. Até porque eu vou zerar esse jogo de todos os jeitos possíveis, de todas as maneiras. Ainda tem NG+, e afemaria. Enfim, vamos ver quanto tempo de jogo a gente vai ter nisso aí. Agora, sobre a DLC, tem se especulado por aí, de fontes até seguras, que está sendo planejada uma DLC para o God of War Ragnarok. E isso aí, eu tenho um pé atrás, mas também fico feliz. Por quê? No God of War de 2018, era pra ter tido uma DLC. Sim, mas essa DLC foi transferida para o God of War Ragnarok. E isso é uma notícia bem antiga, todo mundo já sabe disso. Coisa que eu fico até triste, porque eu adoraria um conteúdo a mais do 2018, para a gente não ficar tanto tempo sem o novo conteúdo de God of War, não é mesmo? E aí, a Santa Mônica, a Santa Mônica, a Santa Mônica, a Santa Mônica leva basicamente 5 anos para produzir um novo God of War, segundo eles mesmos. Então, tendo uma DLC, de repente ali lançando daqui 2 anos uma DLC, eu acharia muito legal. Porque manteria o jogo vivo e estaria até meio que próximo ali na metade do caminho para um novo lançamento. Seja um novo God of War ou qualquer outro projeto da Santa Mônica, né? Eu adoraria que tivesse mesmo uma DLC, desde que ela seja muito boa. E o questionamento é, pô, é o Ragnarok, acabou ali a mitologia nórdica. Então, uma DLC do quê? Eu acho que poderiam fazer uma DLC com dano. Como que o Careca Albina foi parar na mitologia nórdica? Eita, minha voz tá falando, gente, é porque eu tô meio resfriado, tá? Mas, de qualquer forma, eu tô gravando aqui pra vocês. Me desculpem por essa voz anasalada aqui. Eu adoraria ver uma campanha do Cleitão lá no Egito. Igual a gente viu no HQ, eu queria que aquilo fosse jogável. Seria maravilhoso. Ou seja, uma DLC contando antes como que ele saiu lá do God 3, passou pelo Egito, chegou na mitologia nórdica, como que ele conheceu a Laufey, tudo que aconteceu ali naqueles 115 anos que ele tá na mitologia nórdica, até chegar no momento que a Faye morre. Eu adoraria uma DLC com isso. Eu acho que isso é sonhar demais, né? Seria muito mais fácil eles soltarem uma DLC de personagens que aparecem no jogo. Por exemplo, o Tyr, aquela guerra dos gigantes com o Thor, o Odin e o Tyr, podia ser em torno daquilo ali. Ou uma DLC jogando com o Atreus. Por que não? Totalmente viável. Por que não, né? Assim, eu tenho a especulação de que eles fariam uma DLC voltando, né? Não pro futuro, porque acabou a mitologia nórdica. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Curtiu o tempo da campanha? E sobre a DLC? Ah, tem mais um detalhe sobre a DLC, hein, mano? Eu não gosto muito de DLC com pouco tempo de jogo. Por exemplo, se eles lançam a DLC daqui seis meses, quer dizer que eles já tinham esse conteúdo pronto, tiraram do jogo e colocaram como DLC pra farmar dinheiro. Aí eu vou voltar aqui o pistola e vou bater na Santa Mônica. Coisa que eu realmente não quero fazer. Eu realmente tô botando fé na Santa Mônica, acreditando no trabalho deles. Acho sim que eles podem estar desenvolvendo essa DLC e ela vai sair daqui um ano e meio, dois anos, assim. Aí beleza, eu vou ficar muito feliz. Mas se for daqui seis meses, é sacanagem, né, velho? Farmar dinheiro em cima de nós é sacanagem. Mas, por enquanto, tudo é especulação. Não vamos sofrer aqui antes da hora. Vamos só esperar e aplaudir. Deixa o seu comentário sobre a sua opinião quanto a tudo isso. Me segue nas redes sociais, porque agora eu vou ficando por aqui. Não esquece do like e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!